Abertura oficial do Carnaval em Porto Velho acontece neste sábado com a realização do Baile Municipal. Vamos ver! A FUN Cultural já está nos últimos preparativos para o Baile Municipal, evento tradicional que abre o Carnaval de Porto Velho. O baile promete muita animação e diversas apresentações. Amanhã, dia 20, aqui no Mercado Cultural, abertura oficial do Carnaval 2024 com o nosso tradicional baile de carnaval. Vão passar por aqui várias atrações culturais, a exemplo da banda Pura Quer, da banda Lejoninho, a apresentação da Corte do Rei Momo 2024, entre outras atrações. Durante a programação do baile, vai haver ainda o lançamento do Circuito Manelão, promovido pela Sendestour, que consiste na apresentação de toda a programação do Carnaval da capital. Vamos ter também um projeto da Sendestour, que é o Circuito Manelão, onde vai passar alguns vídeos institucionais aqui, contando a história dos principais blocos aqui do nosso município de Porto Velho. Então, a Prefeitura de Porto Velho, por determinação do nosso prefeito, doutor Lidon Chaves, está preparando uma linda festa para todos aqueles que gostam da brincadeira do Carnaval, que amam o Carnaval e que queiram aqui participar dessa festividade. Segundo a FUNCultural, são esperadas cerca de duas mil pessoas no evento. Fica então o convite para toda a população aproveitar a festa com muita alegria e responsabilidade. Vamos ter aqui uma bela estrutura para acomodar toda a população, segurança, corpo de bombeiro. Então, a gente está preparando uma linda festa aqui para recepcionar todos os nossos munícipes que gostam de Carnaval, que gostam de brincar Carnaval, aqui no Mercado Cultural, amanhã, a partir das 19 horas. Olha aí, está todo mundo convidado para o Carnaval Municipal, né?